Oi pessoal do YouTube, eu estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês E para quem não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal E antes de iniciar o vídeo de hoje, eu peço para vocês deixarem aquele like que me ajuda muito Tanto na divulgação deste vídeo como também deste canal Também vou pedir para vocês se inscreverem neste canal porque é muito importante para mim a sua inscrição Ative o sininho também para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui neste canal E também compartilhe este vídeo e outros também nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito E vamos embora para o vídeo de hoje No vídeo de hoje eu vou trazer um super lançamento para vocês da SP Coloss Que é este blushzinho aqui que contém três cores Que é a coleção tropical da SP Coloss Ele tem essas três cores aqui, uma mais puxadinha para o marrom Uma puxada para a cor pêssego E este aqui é um rosinha que contém uns glitterzinhos, né Tem um cheirozinho bem suave, é um cheirozinho parecendo das sombras mesmo De algumas sombras que eu tenho da SP Coloss mesmo, tá? O cheirozinho dele é bem suave E ele fala aqui também que tem 7,5 gramas de produto Eu paguei R$15,90 no site da Shopee, tá? E agora vamos fazer o teste deste produtinho aqui Mas primeiramente deixa eu passar uma basezinha aqui e um corretivo, né? Para dar uma base no rosto para a gente vir com o produto, né? Porque não dá para testar o produto assim com a pele limpa igual está aqui Então vou passar uma base e um corretivo e já volto E agora vamos para o teste, né? Eu tenho aqui três cores E eu nem sei qual que eu vou fazer o teste dele Eu acho que eu vou aplicar esse aqui de um lado E esse aqui do outro para a gente fazer o teste, tá? E esse aqui a gente vai tentar aplicar, não sei, nos olhos Para ver como que fica, né? A corzinha deles Então vamos já para a aplicação, né? Eu vou começar com esse aqui, tá? Do cantinho aqui Gente, esfarela muito, olha Um bastidinho que eu dei Quer dizer que ele é bem fininho Tá? Tem que bater até com calma Olha só a pigmentação E olha O pó que subiu Só de eu respirar aqui em cima eu já vou autodinha aqui, ó E vou aplicando aqui Olha, a cor dele, confesso que essa cor aqui Para mim eu não curti de blush, tá? Essa cor aqui não Talvez misturando esses dois aqui eu acho que fique melhor Tá? Mas para mim eu não curti essa cor aqui não Vou até trocar o pincel Vai passar a cor do meio Não vou nem virar muito mais porque tá tudo esfarelando, gente Esse aqui também esfarela bastante, ó Deixa eu aproximar para vocês verem Olha aqui como que ficou E olha esse aqui agora Com duas batidinhas, ó Já peguei aqui, ó E olha aqui, ó Pouco produto E já pigmenta Pouco produto mesmo, gente É só encostar, ó Ó, só encostar Não precisa bater Você já consegue pegar o produto É muito fininho Muito fininho mesmo Eu já gostei dele ser fininho assim Porque ele vai marcar menos Porém Tem que tomar cuidado com a pigmentação aí Para não derramar tudo no chão Tá? Então assim que ficou as cores, ó Eu não gosto muito forte Mas é assim Um mais rosadinho Que foi o do meio Esse aqui mais puxado Para um tom de marrom claro Que dependendo se for uma pessoa bem clarinha Dá até para fazer ele como um contorno, tá? Acho que para mim não dá Mas se for uma pessoa um pouquinho mais clara aqui Eu acho que dá sim Agora vamos fazer o teste Desse, né Com brilhozinho Vou fazer nos olhos, tá? Ele parece que esfarela menos Pelo menos aqui na palheta Esfarela o mesmo Menos, ó Parece que ele é mais Prensado aqui, né? Deve ter uma textura um pouquinho mais diferente dos outros Ó, e pigmenta também Ó, a pigmentação dele Eu gostei Eu acho que eu faria a mistura dos três Gente, pausar Fazer a mistura dos três Olha a cor que dá Esse aqui é só o primeiro, tá? O outro da pontinha que tem brilho Não estou fazendo a mistura dos três, não E olha como que fica a cor Deixa eu fazer aqui no braço Pra gente fazer o swatch Já marquei aqui o braço, ó Com o swatch Essa aqui é a primeira cor que nós usamos, tá? Que é esse tom aqui, tá? Que é um marrom bem levinho, ó Deixa eu botar assim pra vocês verem melhor É um marromzinho É um marromzinho Que tem um fundo, leve fundo alaranjado Esse aqui é o, né? Pêssego Que ele tem um fundo Um alaranjado mais forte Mas com um pigmento bem, né? Concentradinho também Lembra um pouquinho Um rosa, tá? E esse aqui Ele já é um rosa mesmo Com glitter Ele tem uns glitterzinhos Então assim São bem pigmentados, tá vendo? Foi pouco produto Que eu consegui fazer Essa pigmentação aqui no braço Pra vocês E fazer o swatch Mas olhando aqui Todos os meus blushes Eu dei uma olhadinha Pra ver, né? Qual que era parecido Como eu sempre faço Quando eu compro Um outro, né? Porque a gente compra Esses produtos na internet Ou até mesmo na loja E não tá com outro em mão A gente pensa Que é totalmente diferente Mas é bem parecido Com esse aqui Do Dada Pop Tá? Que é o blush Duo natural Essas duas cores Que são opacas, tá? Tanto esse rosinho aqui, ó Como esse marronzinho Tá vendo? São bem parecidos Pra mim Deixa eu fazer aqui também O swatch Pra vocês verem Mas eu acho que talvez Pigmente menos Vamos ver aqui, ó Ó Achei bem parecido Então o dedo Vou pegar outra cor Porque esse aqui Eu uso Essas duas cores Bem misturadas Tá vendo? Olha Esse aqui E esse aqui Esse aqui E esse aqui, ó São bem parecidos mesmo Esse aqui com esse Sendo que esse aqui É mais pigmentado E esse e esse aqui, ó Estão bem parecidos, né? Ó Eu achei bem parecidos Muito parecidos E esse aqui também Foi bem baratinho, né? Eu não lembro Quanto que eu paguei o certo Mas ele contém Bastante produto, né? Esse aqui vem Doze gramas Então quer dizer É bem mais do que Contém esse daqui, né? Que esse aqui Só tem Sete vírgula cinco Então se você gostou Dessas duas Só das duas cores E não vai usar de brilho Vale mais a pena Você comprar esse aqui Que eu acho Se eu não me engano É mais barato Que esse aqui, né? Como eu disse Esse aqui eu paguei Quinze e noventa Esse aqui eu acho Que eu paguei Uns doze reais Ou até menos, gente Porque eu não lembro mesmo Tá? Ele tá aqui comigo, ó Tá todo marcado Porque eu misturo os dois Como eu disse Eu não gosto Dessa cor aqui pura Essa aqui eu já gosto Mas os dois juntos, gente Fica super lindo Deixa eu ver se eu consigo Misturar os dois aqui E consigo fazer sorte Aqui os dois Estão bem misturados Já no meio, né? Ó Como é que fica, ó Tá vendo? Mistura dos dois Fica assim, ó Eu prefiro Tá vendo? Porque ele não fica Nem tão rosa Mas também não fica Nem tão marrom Então eu gosto Dessa cor aqui Fica muito bonito E esse foi O meu vídeo de hoje Pra vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado, né? Trazendo esse novo lançamento Aqui da SP Colors, né? Que é muito fofinho Muito bonitinho Ele por ser assim Tão pequenininho É bom até pra você Botar no cantinho Da necessaire, né? Botar no cantinho, né? Ou até mesmo Deixar de enfeite, né? Na sua penteadeira Porque eu gostei bastante dele Achei muito fofo Muito bonitinho E muito pigmentado, né? E essas cores aqui Opacas Né? E essa aqui também Mas essas aqui Principalmente Dá super pra fazer Com sombra Então se você tiver Precisando de marronzinho Pra fazer Uma sombrinha Só pra dar um fundinho Nos olhos Ou essa cor aqui Com uma sombra Dá super, gente Porque pigmenta Muito mesmo Eu tô super apaixonada Né? Como eu falei, né? Esse aqui é bem parecido Mas Essa aqui é um É uma outra marca, né? Uma outra qualidade De produto Mas é bem parecido, ó Como eu mostrei aqui Mas esse aqui é um pouquinho De nada mais pigmentado Do que esse Mas esse aqui Vem mais produto Então vai da sua consciência Saber qual é melhor Pra você E agora, né? No finalzinho do vídeo Peço novamente, né? Pra você Deixar aquele like Que me ajuda muito Tanto na divulgação Deste vídeo Como também Deste canal Também vou pedir, né? Pra você se inscrever Nesse canal Porque é muito importante Pra mim A sua inscrição Ative também o sininho Pra receber notificações Toda vez que eu postar Um vídeo novo Aqui nesse canal E também compartilhar Esse vídeo E outros Nas suas redes sociais Porque isso me ajuda muito E eu agradeço a todos Que assistiram esse vídeo Até aqui E eu fui! Tchau!